Mocinho bonito, perfeito improviso, no falso granfino, no corpo é atleta, mas no plano é menino, que além do ABC, nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado, na pinta de ponte, se esconde um contato, um pobre caro santo que a sorte esqueceu. Dando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer um barraco distácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, perfeito improviso, no falso granfino, no corpo é atleta, mas no plano é menino, que além do ABC, nada mais aprendeu. Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito, muito cuidado, na pinta de ponte, se esconde um contato, um pobre caro santo que a sorte esqueceu. Dando vantagem, que vive de renda e mora em palácio, procura esquecer um barraco distácio, lugar de origem que há pouco deixou. Mocinho bonito, que é só um malandro, de copa, copa, cabana, o mais que consegue é que então se semana, que a mana do peito jamais se negou. Dando vantagem, que é só um malandro, de copa, cabana, o mais que pode ser.